E uma coisa lá, porque eu vi lá, que aí ele veio revistar a cueca, né? Na hora que ele revistou a cueca, ele disse, tem catraca, não sei o quê. Aí o vaqueiro não tem direito a nada, não. Que nem esse cueca tem saca de catraca, não podia botar na rei, não. Aí, que nem eu vi lá, muita moça roçada de fujo, de cipó, feita bagaceira lá por dentro. Aí o vaqueiro não tinha o direito de ele se defender, não. Vou levar uma catraca, podia amarrar pela perna. Hoje é assim. Aí os peões chegam lá, que nem eu vi lá, no campo dele lá mesmo. As moitas roçadas de cipó de leite, roçadas de fujo, assim. Só o lugar da raga passar, aí o vaqueiro não tem direito nada, não. De levar nada, para amarrar uma rei. Não acho que nem corre, daqui a um tempo, do jeito que eu estou vendo, daqui a um dia, nem corre o vaqueiro vai ter direito de levar, para amarrar uma rei. Eu não sei como vai ser, não. Mas a justiça de Deus é reta, deixa eu ser reta. A justiça de Deus é reta. Ele exigiu tanta coisa lá, que a raga só correu 10 minutos, a raga. Viu? Você vê, né? Quando Deus quer, eles viram. Hora de, que estava demais lá, que estava demais ali, aquela amagração do neguinho. O neguinho estava muito empolgado, muito empolgado mesmo. E eu fui para decidir a raga dele mesmo, fui para decidir. E eu disse, eu disse a todo mundo, não disse a uma pessoa só não, disse a todo mundo. A raga vai correr, vai ser para a estrada, a raga. A raga não vai querer um tomate, não. Pode perguntar, mil pessoas, isso eu não falei, isso. Eu fui para decidir a raga dele mesmo, que ele fez não comigo. Aqui se faz, aqui se paga. Bora dizer, é, velho, duro, é verdade, é verdade. Hoje em dia, o povo deram uma safadeza, revistar. Ninguém é ladrão, nem matador. Ninguém é político para estar revistando os outros. Pega a bué com a força de Deus, de amarrando. Eu nunca vi o cara dar vacina no bué correndo. Quando quer pegar, Deus sabe o dia, certo? Eu não ia voltar a correr essa raga, não. Eu não queria correr ela de novo, não. Mas, modo uma palavra que o neguinho disse lá na Bahia, lá, Marcelo viu na hora. Ele disse a eu que eu não tinha carralho para pegar a vaca dele, não. Ele disse que eu não tinha carralho para pegar a vaca dele, não. Eu tinha carralho para treinar a vaca dele. Aí eu fiquei com raiva. Se o cara me dizer uma palavra, eu pego a vaca dele. Eu pego. Bem assim foi o rei de Alagoas. Dizem que nós não tinha carralho para pegar a vaca, não. Ele nós pegou. Mas que deu ninguém. Deu na frente, tudo está certo. E graças a Deus deu certo. A carreira foi boa. Boa demais. Não deu nem para suar. Rapaz, dia que eu saí de lá, estava quase velório. Tinha um paredãozinho lá tocando, mas não tinha ninguém dançando, não. As mulheres só se escorando no curral, ir para aqui e para lá, a mulher chorando. Pode ser que ali, mas estava meio velório. Pouca gente, o negócio é meio frio. E eu disse, aproveite, aproveite que hoje é o último. Faça a promoção. Não, Diego, os piseiros hoje, sabe o que foi que deu? Olha o povo hoje, parece que estava adorinhando. Vai ter que dar uma piseira, enfim, para falar a verdade. O povo hoje só chegava de preto lá, só chegava de preto. E só chegava de um em um, não chegava de mole, não. Eu vou, eu não sei. Ligaram o som lá mesmo. O som, não tinha jeito para o som pegar, não. Emendava uma caixa, depois botava outro. Não sei que canquinha, não. Ô, cabra, o Pimpim é filho da peste. Esse Pimpim não tem jeito, não. A risada está de luto Em frente do casarão Chora cheiro e o ala E neguinho campeão Que os homens melhores do mundo Pegaram a vaca três segundos Botou careta e cambão E aí E aí E aí